Vamos aprender agora em como alterar a cor de objeto sem que pareça que foi feita uma montagem, ou seja, que fique nítido que foi trocada a cor do objeto. Para isso utilizaremos Solid Color e manteremos a essência da foto, apenas trocando a cor, mantendo a originalidade da imagem sem que o visualizador note que foi feita uma alteração de cor. Eu tenho uma seleção, selecionei as partes que eu quero pintar de meu veículo. Para salvar sua seleção, vá em Select, Save Selection, dê um nome para sua seleção, Car Selection. Dê um OK. Para carregar sua seleção, vá em Select, clique em Load Selection e carregue a seleção Car. Selection, selecione todas as áreas do carro que você quer pintar. Exclua os vidros, as colunas, o teto ou para-brisa, as rodas, o farol, a grade frontal e um detalhe de entrada de ar nas laterais. Na lateral esquerda de nosso veículo, na lateral direita de nosso veículo. Também temos esse outro detalhe. Selecione apenas a cor vermelha. Desmarque o quadrado de nossa imagem. E agora, clique nesta bolinha em Create New Fill or Just Layer. Selecione Solid Color. Vamos escolher uma cor azul. Clique em OK. Mude seu Blend para Color. Perceba que já foi mudada a cor de nosso veículo, mantendo as luzes e toda a essência da imagem. Ainda temos a opção de clicar na máscara e aumentar seu Feather, para dar uma espécie de suavização ou Blur em nossa imagem. Clique na máscara, pressione Z e se aproxime das áreas em que você não selecionou corretamente a máscara. Pressione B para selecionar o pincel primário, Brush Tool. Selecione a cor branca. E perceba que se você colocar branco, significa que você trará a originalidade do seu veículo. Com a cor base da máscara que nós selecionamos. Dê um CTRL Z. Diminua seu pincel. E agora, faça um trabalho minucioso. Perceba que o pneu está sendo atingido. Você pode selecionar a cor preta de nosso brush. E remover. Vamos selecionar outro brush mais opaco. Vamos selecionar a cor branca. Pois aqui nós queremos trazer a cor base de nossa máscara. Que nós aplicamos em nosso veículo. Que era anteriormente vermelho. E seu layer continua vermelho. O que nós estamos fazendo é trabalhando na máscara que nós criamos. CTRL menos ou CTRL mais, você trabalha com o zoom. E CTRL zero, você dá o zoom original. Vamos pressionar Z. E vamos nessa região. Pressione B. Se a sua seleção for perfeita, você não precisará dar esses retoques na sua imagem. Essa técnica substitui a técnica de coloração. De Rui Saturation. O atalho é CTRL U. Clica em Cancel. Essa forma de pintura, de substituição de cor, não é precisa e traz aspectos de alteração no objeto. Ou seja, características de montagem. Com o Solid Core, você traz a cor do veículo ou do objeto que você está querendo mudar, de forma profissional e natural. Então, vamos lá. 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 Aqui na verdade É uma parte Vamos ver como é no veículo Vamos trazer de volta O veículo Para o Photoshop Realmente Ele tem um detalhe em azul Vamos deletar novamente No meu caso Se vocês não colocaram para dentro Era apenas para eu testar Pois na imagem original Ele já possui Um detalhe em azul Agora Com a nossa máscara Nós podemos fazer as alterações De cores que nós queremos Perceba E ainda Manteremos o realismo De nossa imagem Fazendo alteração de cor De forma dinâmica e profissional Você pode colocar a cor Que você quiser Você sempre pode alterar a cor Quando você quiser Mantendo a imagem original Entapta Perceba Que o jogo de luzes Se mantém Nos vemos na próxima aula Na próxima aula Iremos trabalhar Com a ferramenta Laço Laço Se seleção Dê um ctrl s Salve o seu trabalho E este trabalho Também irá Acompanhado Dessa aula Temos aqui o curso A esquerda Você vê que a navegação Dos módulos É muito fácil O seu acesso Aqui Estou acessando O Unity Módulo básico Unity é um programa De programação de jogos Está incluso no curso Vamos trabalhar agora Com o Unity Aqui Vamos para a aula 23 Set Active Também do programa In Unity Temos mais de 20 aulas De Photoshop Aqui estamos na aula De Filter Gallery Vamos trabalhar Com outros tipos De filtros Do Photoshop Na tubar superior Vai em Filter Selecione Liquefy Ou shift Ctrl x Como um décado De atalho Ao abrir a janela Nossa caixa De alteração Dos nossos pixels Nós temos os seguintes parâmetros Temos a opção Board of Warp 2 Temos o programa ZBrush De modelagem Tridimensional E olhando para fora De uma janela Sem ter acesso Ao seu redor Agora na modelagem 3D de ZBrush Iniciando os modelos 3D Eu posso considerar Aguardo vocês No nosso curso Você é designer Tchau 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 Tchau